E TVCHD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKN Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Música Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rude. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto, Mancini, 3770. Pulseira de Prata Pulseira de Prata Apoio Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Autoposto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Manifestação na divisa entre Três Lagoas e o Estado de São Paulo interdita a ponte sobre o Rio Paraná. E Três Lagoas registra aumento nos casos de Covid-19 e tem 31 pessoas internadas. Afastamento por período de até 10 dias não precisa mais ter a necessidade de apresentar atestado, segundo a portaria do Ministério do Trabalho. E a vigilância vai fiscalizar os infectados que não estão cumprindo isolamento social. O presidente da Associação Comercial participa ao vivo para falar sobre a situação do comércio diante do atual cenário da pandemia. E curso profissionalizante é oportunidade para muitos jovens. Nós já começamos o RCN Notícias desta segunda-feira, às 6 horas e 33 minutos. E vamos ao vivo já com o Israel Espíndola, que está na divisa entre Três Lagoas e o Estado de São Paulo, na divisa entre Três Lagoas e Castilho, porque está acontecendo uma manifestação por aí, Israel Espíndola. Do que se trata esta manifestação? Bom dia para você. Muito bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos. Manhã de segunda-feira, chovendo e houve um bloqueio aqui na BR-262, que dá acesso à ponte que faz a divisa entre Mato Grosso do Sul e o Estado de São Paulo. Neste exato momento, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, estão aqui no local, já fizeram o desbloqueio, né? Vou até sair daí para mostrar a imagem, onde os manifestantes incendiaram pneus, muita fumaça, mas a Polícia Militar, dando apoio para a PRF, já fez aí o desbloqueio da rodovia. Há um congestionamento muito grande aqui por parte, porque a gente sabe que é a principal fluxo, né? Via de acesso do Estado de Mato Grosso do Sul e também São Paulo, caminhões, mas já está desbloqueado. E aí a Polícia Militar e também a PRF estão dando o suporte para que a via possa voltar ao normal. A gente não conseguiu falar com manifestantes, viu, Ana? Mas a gente sabe que são os moradores do Cinturão Verde... Edson Carlos, por favor, Edson. A câmera, Edson. Nós estamos ao vivo com o Isael Espíndola, ok? O Isael Espíndola está lá na manifestação agora, na divisa de Três Lagoas, com o Estado de São Paulo, onde manifestantes incendiaram pneus, colocaram na rodovia. Vocês estão vendo agora imagens, né? A nossa equipe está lá, o Isael Espíndola e o Edson Carlos, né? Mostrando para a gente aí imagens. Olha só, incêndio, pneus foram incendiados. Vamos lá, Isael Espíndola, eu volto com você. A gente está vendo que foi liberada agora, a Polícia Militar está no local, Isael. Então o trânsito já começa a fluir aí no local, mas ainda está congestionado. Bastante congestionado, viu, Ana? Como você mesmo disse, eles estão liberando por vias, né? O fluxo está andando, mas o congestionamento é muito grande. Sobre a manifestação, Ana, nós sabemos que é do pessoal, os moradores do Cinturão Verde, que fizeram aí esse bloqueio logo no início da manhã da segunda-feira. Eles fizeram o bloqueio, incendiaram aí os pneus, obstruindo a passagem dos carros e caminhões aqui nessa via. Só que a gente não consegue identificar um líder, né? Alguém que represente esse grupo, para realmente saber aí o que está acontecendo, quais são as reivindicações desses moradores aqui no Cinturão Verde. Está caindo uma garoa, o congestionamento é muito grande, tanto do pessoal que vem de São Paulo para Mato Grosso do Sul, quanto do Mato Grosso do Sul, que vai passar a divisa aí, Ana. Neste momento, a Polícia Militar está dando aí um suporte para a Polícia Rodoviária Federal, porque nós estamos na BR-262, jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, e eles estão aí dando esse suporte para que a via possa ser desbloqueada e o fluxo de veículos possa aí transcorrer normalmente. Então, vou novamente aqui mostrar para você a situação. Na manhã desta segunda-feira, uma garoa, tacaram fogo aí em pneus, galhos, obstruindo aí a rodovia, mas a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Militar, fizeram desbloqueio aí e a dispersão aí dos manifestantes. Apenas algumas ou outras duas pessoas, assim que a gente vê, nota que é morador aqui do Cinturão Verde, estão ali, mas eles não quiseram conversar com a nossa equipe de reportagem. Ana, então essa é a situação na manhã desta segunda-feira, aqui na BR-262, divisa com o Estado de São Paulo. Tá certo, Isael. Obrigada pela tua participação. Já já vamos ver se o Isael consegue mais informações para a gente a respeito desta manifestação agora nesta manhã, aqui em Três Lagoas, na divisa com o Estado de São Paulo, bem próximo ali a ponte sobre o rio Paraná. Colocaram fogo em pneus, interditaram a pista, né? A pista ficou interditada por alguns minutos. A Polícia Militar compareceu ao local para apoiar aí a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, estamos vendo agora imagens também, o Corpo de Bombeiros ali no local, para ajudar a controlar esse incêndio, apagar o incêndio, né? Esses pneus que foram incendiados ali pelos manifestantes, para poder liberar os dois lados da pista, né? Os dois lados da BR-262. A gente está vendo neste momento, equipe da Polícia Rodoviária Federal, também do Corpo de Bombeiros, duas viaturas do Corpo de Bombeiros ali no local. A PRF também se faz presente, até porque é uma rodovia, e o Corpo de Bombeiros precisa apagar esse incêndio, né? Até para evitar um acidente aí, já que os veículos trafegam dos dois lados da pista. Então, por isso que a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada também, para dar suporte aí nesta manifestação. Ainda a gente não sabe o motivo dessa manifestação, mas, inclusive, o Israel já até mandou para a gente aqui uma imagem, uma foto que foi feita lá no local, inclusive a respeito aí do Cinturão Verde, dos moradores do Cinturão Verde, e nesta foto está escrito, o prefeito Ângelo Guerreiro, que honre com o compromisso com o Cinturão Verde. A gente não sabe se essa faixa que foi colocada ali nas imediações, no Cinturão Verde, tem a ver com essa manifestação agora pela manhã, se é um protesto causado pelos moradores do Cinturão Verde, que estão no aguardo, inclusive, de indenização por parte do DENIT, para poder deixar a área, para poder desocupar os lotes, porque os moradores do Cinturão Verde foram notificados para deixar lotes por conta da construção da ponte sobre, na verdade, do contorno rodoviário, que será construído ali e vai passar por alguns lotes do Cinturão Verde, e esses moradores do Cinturão Verde receberam uma notificação para deixar esses lotes, e eles aguardam ainda a indenização. A gente não sabe se essa manifestação tem a ver com essa questão que eu estou falando dos moradores do Cinturão Verde. O fato é que tem essa faixa, que está escrita isso, pedindo para que o prefeito honre com o compromisso com os moradores do Cinturão Verde. O Israel Espíndola está lá no local, e já, já, a gente vai trazer mais detalhes a respeito desta manifestação, que gerou bastante preocupação, até por conta do horário. Esse é um horário de pico, é um horário que muitas pessoas transitam do Estado de São Paulo para Três Lagoas e vice-versa, né? Tem muita gente do Estado de São Paulo que, inclusive, trabalha aqui em Três Lagoas, e esse é um horário de bastante pico, né, sobre a ponte do Rio Paraná. E ficou interditado por alguns minutos agora, nesta manhã, mas, como a gente viu aí, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, já estão no local e já fizeram a desobstrução de parte da pista, né? Os veículos já começam a transitar, inclusive os caminhões já começam a passar a trafegar ali na ponte sobre o Rio Paraná. A gente está vendo aí imagens agora, olha só, o Corpo de Bombeiros, né, apagando esse incêndio, colocaram fogo nesses pneus e fizeram um bloqueio ali, né? Ninguém passava ali pelo local e formou-se aquela fila enorme de caminhões pela manhã, tanto do lado do Estado de São Paulo, quanto do lado aqui de Mato Grosso do Sul. E agora a equipe do Corpo de Bombeiros controlando esse incêndio. Vamos ver se a gente já consegue um contato com o Israel. Vamos ver se o Israel Espíndola já está por aí, para que possa trazer mais informações para a gente de como está o trânsito aí na divisa de Três Lagoas com o Estado de São Paulo, né? Três Lagoas faz divisa aí com o Castilho. É uma manhã bastante movimentada aqui em Três Lagoas. E olha a gente que está chovendo, hein? Imagine se não estivesse chovendo. A gente já começa segunda-feira assim, com manifestação, incêndio. E olha porque a chuva deu uma trégua agora nesta manhã em Três Lagoas. Mas se não estivesse chovendo, a situação poderia ser ainda maior. O Israel já está por aí? Já, já, então, o Israel Espíndola volta. Daqui a pouquinho a gente continua trazendo mais informações a respeito aí desse incêndio aí na divisa de Três Lagoas com o Estado de São Paulo, essa manifestação. Equipe do Corpo de Bombeiros. Vamos mostrar as imagens então, Totó, para quem está pela TVC e pelas redes sociais. O nosso cinegrafista Edson Carlos está mostrando aí, olha só, a equipe do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, pessoal aí controlando esse incêndio, né? Apagando esse incêndio na divisa de Três Lagoas com o Estado de São Paulo, para que os veículos possam transitar normalmente. Agora são 6 horas e 42 minutos, 6h42. Já, já, a gente volta lá para o local. Daqui a pouquinho o Israel vai trazer mais informações para a gente. Vamos ver se a gente consegue mais informações a respeito dessa manifestação nesta manhã de segunda-feira, último dia de janeiro, começando movimentada em Três Lagoas, hein? Nem a chuva evitou aí que as pessoas, né? Deixassem de realizar essa manifestação. Agora são 6 horas e 43 minutos, 6h43. Vamos ao vivo então com o Alfredo Neto agora? Vamos lá, vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você e quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, tivemos nesse final de semana uma apreensão de drogas lá no bairro Sete Sul, uma grande apreensão de entorpecentes. A polícia militar, por meio da rádio-patrulha, fazia fiscalização de rotina ali no bairro Sete Sul, fazendo ali o patrulhamento, quando avistaram um homem que já é velho conhecido no setor policial por desconfiança de estar vendendo entorpecentes. Ele estava na frente da residência, se preparando para sair junto com a esposa, quando os militares fizeram uma abordagem, fazer uma revista no carro e na pessoa. Dentro do veículo e com o homem, nada de ilícito, mas os policiais acabaram recebendo uma ligação pelo 190, dizendo que dentro da casa havia entorpecente. Então, os policiais indagaram se poderia fazer uma fiscalização, uma revista dentro do imóvel. O homem disse que não tinha problema nenhum, os policiais poderiam revistar. Dentro da casa, os policiais encontraram 12 quilos de drogas, 6 quilos, 197 gramas de crack, e 6 quilos e 200 gramas de cocaína, droga essa que seria levada para Araçatuba. O homem disse que teria pego a droga aqui mesmo, em Tras Lagunas, recebido via transportadora e que essa droga seria entregue em Araçatuba. Ele recebia pelo frete, fazer o serviço aí de cavalo doido, levar a droga de um ponto ao outro e que por frete ele recebia aproximadamente 5 mil reais. Dentro da casa, os policiais também encontraram aproximadamente 970 reais em cédulas que ele iria utilizar na viagem para abastecer o veículo e também para se alimentar. Agora, a polícia civil está investigando o caso, abriu um inquérito para tentar identificar quem seria a pessoa lá no interior paulista que receberia o entorpecente e quem teria mandado aqui no Mato Grosso do Sul para ele. E há quanto tempo esta movimentação criminosa estaria acontecendo? O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC e da DEPAC já para o presídio de segurança média, aonde irá aguardar pela audiência de custódia. Ana, antes de outro tráfico de drogas, vamos falar de uma perturbação que já foi um pouco mais à noite, está tirando isso seco dos moradores ali da rua Bruno Garcia, do cruzamento com a Duque de Caxias, aonde existe um 24 horas, uma conveniência de venda de bebidas e na frente uma boate. Todo dia a polícia é chamada ali por conta da perturbação da tranquilidade, som alto, veículos estacionados inadequadamente e com som automotivo torando durante a noite. Neste sábado, a polícia militar mais uma vez foi ao local e mais uma vez saiu carregado. 15 notificações por perturbação da tranquilidade, poluição sonora, estacionamento irregular em via pública, além de outros crimes comuns. E aproximadamente 4 veículos foram rebocados pela polícia militar e levados para o pátio do DETRAN, o departamento de trânsito do Mato Grosso do Sul, por conta de irregularidades. A boate foi aberta há alguns meses e desde então, alguns moradores ali da região vêm reclamando com a polícia militar por conta da perturbação da tranquilidade, o som alto que tora durante a noite. O ambiente, ele ainda tem uma acústica, mas mesmo assim não impede o barulho. O problema maior são as pessoas do lado de fora que estacionam o veículo, abrem porta-bala e colocam o som a todo que é direito. A polícia militar recebe tanta reclamação desse local que já colocou ali esse trecho como uma parada obrigatória para as viaturas, que do centro já tem que se estender até aquela região para fazer rondas e qualquer viatura que sair da zona sul para a zona norte ou da norte para sul tem que passar pelo local para fazer uma fiscalização para ver se o pessoal não está excedendo no seu direito de ouvir uma música sem perturbar a vizinhança e, é claro, sem cometer crimes de trânsito. Agora, voltando a falar de tráfico, Ana. Ontem, a polícia militar prendeu um rapaz de 23 anos ali na pista de skate. Na pista de skate, os policiais do Getão estavam fazendo a fiscalização quando abordaram um rapaz e com ele foi encontrada ali aquelas bolinhas de Pokémon. Os policiais estranharam pela idade do rapaz e aquele objeto por fazer uma revista onde encontraram algumas porções de maconha e crack, além de alguma quantidade de dinheiro. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E daqui a pouco, Ana, voltamos para falar de violência, agressões registradas na DEPAC nesse final de semana. Participação, já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 48 minutos, 6 e 48. Vamos ao vivo novamente com Israel Espíndola? A gente volta com Israel, que está lá na divisa de Três Lagoas, com o estado de São Paulo, próximo a ponto sobre o Rio Paraná. Como que está a manifestação por aí, Israel Espíndola? Já controlado? Trânsito liberado? Ainda não? Olá, Ana. Bom dia novamente. Pois é, Ana. Olha, conversando aqui com os moradores, aqui próximo, realmente, essa manifestação não é nem a manifestação, tá, Ana? Foi aí um crime, incêndio, bloquearam a BR-262. São moradores da parte de cima do Cinturão Verde, onde não serão aí, eles não terão a parte, eles não vão ser incomodados com a construção da rodovia, apenas esses moradores aqui. Então, eles se sentiram prejudicados com essa situação, então resolveram fazer aí essa manifestação, impedindo a BR. O fogo começou por volta das cinco e meia da manhã, e assim que eles bloquearam e incendiaram os pneus, eles acabaram fugindo do local. Neste momento, o corpo de bombeiros faz aí o combate ao incêndio, já controlou o incêndio, na verdade, faz a limpeza da rodovia, para que o fluxo possa transitar normalmente, fluir com normalidade. Bom, é claro que está agora bloqueado por conta do trabalho do corpo de bombeiros. O trânsito é intenso, tanto de quem sai do estado para São Paulo, quanto pessoal que vem de São Paulo e quer entrar em Mato Grosso do Sul. Novamente, essa manifestação começou por volta das cinco e meia da manhã, quando moradores do Cinturão Verde, da parte de cima, fizeram aí o bloqueio e incendiaram aí, impedindo o trânsito. Essa afirmação é das forças de segurança que estiveram aqui no local. A gente procurou, inclusive, algum morador da parte de cima do Cinturão Verde, para falar, dar detalhes, saber o porquê, realmente, dessa manifestação. Se eles conseguiram, inclusive, uma agenda com o prefeito, para tentar dialogar, e se não teve diálogo, aí sim tomaram essa iniciativa. Mas, como eu disse, assim que eles fizeram a interdição, o bloqueio, e incendiaram, eles acabaram fugindo do local. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, pediu apoio para a Polícia Militar, o segundo batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagos, e eles estiveram no local. Não houve algo a mais, né? Agressão, essas coisas. Apenas aí o bloqueio da rodovia da BR-262. Neste momento, só para encerrar aqui a participação, viu, Ana? O Corpo de Bombeiros está fazendo aí a limpeza da rodovia para que o trânsito possa, sim, fluir normalmente. Bom, a Polícia Rodoviária Federal, a gente está em contato com eles. Esse caso vai ser, vai virar uma ocorrência, né? Vai ser registrada a ocorrência. E depois, a Polícia Civil vai investigar esse caso. São essas as informações que a gente está obtendo aqui no local, né? Porque as pessoas que realmente fizeram aí esse bloqueio não estão aqui. Foi por volta das 5h30. E assim que fizeram o bloqueio, a interdição, eles acabaram fugindo. Ana, para a gente encerrar, mostrar aí, então, as imagens do Corpo de Bombeiros fazendo a limpeza da pista e para que possa fluir normalmente. Então, daqui a alguns minutos, né, o trânsito volta a fluir normalmente aqui na BR-262, bem próximo da ponte do Rio Paraná, que faz a divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. É com você. É, pois é, a gente está vendo aí, Isaia, o espindulhão que nós estávamos falando aqui, né? Isso é porque está chovendo ainda, garoando, né, nessa manhã aqui em Três Lagoas. Mas se não fosse isso, a situação poderia ser mais complicada ainda. A gente está vendo aí imagens, né, do Corpo de Bombeiros, o pessoal, a equipe, limpando a rodovia, a pista, né, para que o trânsito possa voltar a fluir normalmente aí na BR-262, na divisa entre Três Lagoas e o Estado de São Paulo. As equipes da Polícia Rodoviária Federal, os policiais rodoviários federais, estão aí, inclusive, para controlar o trânsito. E a Polícia Militar também foi dar um apoio, afinal de contas, né, ainda está no perímetro urbano da cidade. E é o que o Israel disse, ainda não se sabe exatamente as causas, quem, quais pessoas provocaram aí esse incêndio, interditaram essa rodovia, lembrando que é crime, viu, gente? Interditar a pista, interromper o tráfico assim, é crime, né? Ainda principalmente sem uma comunicação às forças policiais. A gente vê, inclusive, imagens de caminhões, veículos parados, precisando trafegar e ainda não pode, enquanto a pista não for totalmente liberada, né? Inclusive, tinha vários professores que vieram prestar o concurso público aqui em Três Lagoas, professores do Estado de São Paulo, que ficaram impossibilitados de retornar para casa agora nesta manhã, justamente por conta disso. Tinha vários professores nesta manhã ali aguardando a liberação do trânsito para poder voltar para as suas cidades. Eles que vieram ontem prestar o concurso público, né? E aí, após o desbloqueio ali do local, a liberação da pista, alguns já conseguiram passar. Agora, a pista foi interditada novamente, até que o Corpo de Bombeiros possa concluir esse trabalho de limpeza aí na pista, na BR-262, na divisa de Três Lagoas com o Estado de São Paulo, para que o trânsito possa voltar a fluir normalmente. Agora, a gente precisa apurar corretamente e saber, né, o porquê é que esses moradores do Cinturão Verde tomaram essa atitude. É que eu falei no início, alguns moradores do Cinturão Verde, eles receberam uma notificação para deixar os lotes no Cinturão Verde, porque o contorno rodoviário que será construído para desviar o trânsito da Avenida Ranufo Marques Leal, o trânsito de veículos pesados, por isso, então, será construído esse contorno rodoviário. As obras ainda não foram iniciadas, mas os moradores, por onde o contorno novo traçado rodoviário de Três Lagoas vai passar, eles já receberam a notificação para deixar o local. E aí começou todo um processo de negociação com a Prefeitura, com o DENIT, porque o DENIT, o Governo Federal, vai ter que indenizar os moradores do Cinturão Verde. Por outro lado, a Prefeitura disse que estaria alocando alguns desses moradores ali no Cinturão Verde. Enfim, na verdade, ainda não foi apresentado um projeto para esses moradores do Cinturão Verde, se eles vão ser realocados ali no Cinturão Verde, naqueles lotes que estão desocupados, ou se eles vão receber casa, o que será feito. Até agora, a Prefeitura ainda não se manifestou sobre a situação dos moradores do Cinturão Verde. É constantemente, a gente está ali no Cinturão Verde conversando com os moradores, e eles relatam que ainda aguardam indenização, inclusive, do DENIT, do Governo Federal, para poder saber qual será o posicionamento, para onde que eles vão, se vão receber alguma casa, só o dinheiro, se a Prefeitura vai realocar aqueles que realmente produzem no Cinturão Verde. Então, a gente não sabe se isso teria motivado essa manifestação. Mas, conforme foi apurado pela nossa equipe de reportagem, alguns moradores do Cinturão Verde teriam feito aí esse bloqueio. A gente vê agora, inclusive, imagens de uma faixa que foi colocada bem ali nas proximidades, que diz o seguinte, prefeito Anjo do Guerreiro, que honre com o seu compromisso com o Cinturão Verde. Foi essa faixa que foi fixada bem na entrada ali de Três Lagoas, na divisa de Três Lagoas com o Estado de São Paulo, e provavelmente pode ter sido isso o motivo, então, desta manifestação. Não chegou a nem ser uma manifestação, na verdade, só bloquearam ali a rodovia, colocaram fogo nos pneus, interditaram o trânsito, interditaram a pista, e aí foi preciso a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros agir rápido para desobstruir a pista e evitar um transtorno maior aí para as pessoas que precisam transitar de um estado para o outro. A gente vê agora a equipe do Corpo de Bombeiros finalizando esse trabalho, limpando ali a pista, né, porque colocaram fogo nos pneus, então está terminando de desobstruir a pista para que a pista possa ser liberada novamente. A gente vê uma movimentação, veículos, caminhões, inclusive, aguardando para transitar de um estado para o outro. A gente sabe que tem ônibus, inclusive, né, que transitam nesse período, nessa hora da manhã, trazendo, inclusive, trabalhadores do estado de São Paulo para Três Lagoas e até mesmo passageiros, enfim. É uma rodovia, é uma divisa que tem um fluxo muito grande de veículos. Então, aí a equipe do Corpo de Bombeiros finalizando esse trabalho. Agora são 6 horas e 57 minutos, 6 e 57, nós vamos no intervalinho e já, já, a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente mostra como que ficou o trânsito ali pelo local, daqui a pouquinho a nossa equipe de reportagem volta ao vivo, direto ali da divisa de Três Lagoas com o estado de São Paulo. Hoje a gente vai falar ainda sobre a Covid, viu, gente, porque, infelizmente, muitos casos de Covid registrado, internações também, 31 pessoas internadas, viu, gente, com a Covid, com suspeita de Covid aqui em Três Lagoas. Os 10 leitos de UTI do Hospital Auxiliadora que são voltados para a Covid, todos estão ocupados, viu? E daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo também com o presidente da Associação Comercial. Vamos saber como que o comércio de Três Lagoas está analisando toda essa situação da pandemia. Será que isso pode refletir novamente de maneira negativa para o comércio? Daqui a pouquinho a gente volta com esses assuntos. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MAD Minas, MAD Forro e Eucamad. Ligue 3524 1422. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD. Fone 3524 1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o sumatogrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. Agora são sete horas e um minuto, sete e um, de volta com o RCN Notícias. Pois é, e choveu em Três Lagoas neste final de semana, hein, gente? Que chuvarada em Três Lagoas. Aliás, desde ontem à noite está chovendo em Três Lagoas, né? Agora pela madrugada, por volta das três, quatro da manhã, deu mais aquela pancada forte. E por volta aí das cinco, cinco e meia, reduziu um pouquinho a chuva. Está chovendo bastante, não só em Três Lagoas, mas em vários lugares. Inclusive, a gente vai saber um pouquinho mais agora como que fica a previsão do tempo, né? Para esta segunda-feira. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira aqui em Três Lagoas e em toda a região. Três Lagoas A passagem de uma frente fria associada ao transporte de umidade deve provocar chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em todo o estado. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. Para Naíba, a mínima é de 22 graus e máxima de 30. Aparecida do Tabuado, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Inocência, mínima de 20 graus e máxima de 29. E água clara, mínima de 24 e máxima de 30 graus. 7 horas e 3 minutos e eu volto ao vivo com Isael Espíndola. Isael Espíndola, onde vocês estão? Está chovendo nesse momento ou não? Como que está a previsão do tempo por aí? Oi Ana, muito bom dia. Estou aqui na BR-262, bem próximo aí da divisa do estado com São Paulo. Garouou bastante aqui nesta manhã. A pista molhada da chuva e também da limpeza do corpo de bombeiros. Inclusive, Ana, neste exato momento, a Polícia Rodoviária Federal libera o trânsito aqui na rodovia. Nós estamos falando aí dessa manifestação que aconteceu hoje de manhã. E neste momento, a Polícia Rodoviária Federal, então, faz o desbloqueio. E aí o trânsito volta à sua normalidade em todos os fluxos. Tanto para pessoas que estão saindo de Três Lagoas para o estado de São Paulo, quanto o estado de São Paulo chegando no estado de Mato Grosso do Sul. Bom, eu estava dizendo que garou bastante de madrugada a chuva, né? E a previsão para esta segunda-feira será de tempo fechado, nublado, inclusive podendo chover aí a qualquer hora, tá, Ana? Então, a previsão para esta... Essa previsão vai se estender até a quarta-feira, onde teremos bastante chuvas aqui na costa leste do estado. Inclusive, o Sentec, né, já informou que pode chover de 30... Acima de 30 milímetros aqui para a nossa região. Ana? Tá certo, Isael. Muito obrigada pela tua participação. A gente vê o trânsito fluindo normalmente agora, voltando ao seu normal nesta manhã de quinta-feira, que começou com bloqueio e interdição da pista da BR-262 na divisa de Três Lagoas com o estado de São Paulo. Alguns moradores do Cinturão Verde, a gente não sabe quem e quais pessoas fizeram essa interdição, colocaram pneus ali na rodovia, atearam fogo e interditaram a pista, né? Desde as cinco e meia da manhã, a equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve presente e ainda está presente no local, juntamente com as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para fazer o desbloqueio da pista. E agora a gente vê que todo o trabalho já foi feito, a limpeza ali da pista, retiraram pneus, apagaram o fogo e agora, então, o trânsito volta a fluir na divisa de Três Lagoas com o estado de São Paulo. Sete horas e seis minutos agora, sete e seis. A Lucimar Brito, inclusive, ela mandou fotos para a gente, né? A Lu Brito está na audiência, estava acompanhando o jornal. Olha aí, a Lucimar Brito, né? Ouvindo pelo rádio. Ela mandou essa foto para a gente, estava lá aguardando liberar a pista, né, Lu? Muito complicado, já começando a segunda-feira movimentada aqui em Três Lagoas. Bom dia, né? Muito obrigada pela audiência. Sete horas e seis minutos, vamos ao vivo para a capital agora? Vamos para Campo Grande, vamos com a participação da Lorraine e França, que tem informações para a gente sobre a pandemia agora. A gente, é hora da gente atualizar os dados. Daqui a pouquinho o Israel traz detalhes do boletim Covid aqui de Três Lagoas, porque agora a gente quer saber a situação aí na capital, Lorraine. Todo estado, a situação é preocupante. Em Campo Grande não tem sido diferente em relação ao aumento de casos de Covid? Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você também e a quem nos acompanha. Olha, aqui não tem sido diferente não, viu? Nos últimos dias a gente tem registrado, em média, mais de 1.700 casos de Covid-19. O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde ontem, aliás, aponta que nas últimas 24 horas nós tivemos em Campo Grande 1.600 casos novos de coronavírus e também de influência, mas a maior parte desses casos é de Covid-19, são 1.600 casos então. O estado todo registrou quase 3 mil casos. Campo Grande vem aí registrando metade desses casos diários que são registrados em Mato Grosso do Sul no total, viu? É uma situação bastante preocupante por aqui. Nós tivemos também em todo o estado, nas últimas 24 horas, 12 mortes. O que chamou a atenção é que uma jovem de 22 anos de Anaurilândia morreu de Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. E dessas 12 mortes, 5 ocorreram aqui na capital. Nos postos de saúde e também nos locais que estão disponibilizando aí testes de Covid-19, a fila é bastante intensa nas unidades de saúde. É preciso pegar uma senha durante a manhã para que se consiga atendimento. As unidades de saúde oferecem cerca de 600 testes diários do novo coronavírus, mas está bem difícil realizar teste aqui em Campo Grande, viu? Mesmo nos locais que são oferecidos aí pela Secretaria Estadual de Saúde, está bem complicado conseguir agendar os exames. Não dá para agendar para o mesmo dia. Geralmente a pessoa consegue ali marcar o seu exame para 2 ou 3 dias após a data de marcação desse exame, viu, Ana? Está bem complicada a situação por aqui. Postos de saúde também lotados e também os hospitais privados que registram aumento aí na procura por consultas de pessoas que estão aí com sintomas do novo coronavírus, Ana. Está certo, Lorraine. Muito obrigada pela tua participação. Realmente complicada a situação. Já, já a gente vai atualizar os dados da pandemia em Três Lagoas, que também não é diferente não, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial. Vamos falar do impacto, né, desses aumentos dos casos de Covid no comércio de Três Lagoas. Daqui a pouquinho, porque ainda sobre esse assunto, gente, às 7 horas e 9 minutos, 7, 9, olha só, servidores da vigilância epidemiológica aqui de Três Lagoas, eles vão começar a realizar um trabalho de fiscalização agora, nos próximos dias, para verificar se as pessoas que estão com a Covid-19 estão cumprindo ou não o isolamento domiciliar. As pessoas precisam ficar em casa, não podem estar saindo nas ruas quando estão com a Covid ou com sintomas gripais. A Tati Silva, ela tem as informações para a gente sobre esse assunto agora. Ocorreu nesta semana mais uma reunião entre membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Três Lagoas. E um dos assuntos que foi debatido e resolvido nessa reunião é com relação à fiscalização de casas e estabelecimentos comerciais, onde há confirmação de alguma pessoa confirmada com a Covid-19, né? Um trabalho que foi feito no início da pandemia e que agora pretende ser retomado pelos trabalhadores aqui da vigilância epidemiológica. Sobre esse assunto, eu converso com o doutor Vinícius. Obrigada por nos atender, doutor. Eu começo perguntando, então, como que vai ser esse trabalho que já ocorreu e agora vai ser retomado? A gente recebe na vigilância epidemiológica diariamente denúncias, né? Ou de pessoas que não estão cumprindo isolamento ou de locais de trabalho que estão trabalhando muitas pessoas com sintomas gripais, ainda aguardando o resultado de exame. Então, na verdade, a ideia é ir abordar essas pessoas em casa ou nos locais de trabalho, mas no sentido de trazer orientação, trazer a importância do isolamento. Uma dificuldade que a gente tem muito grande é de as pessoas gripadas ficarem em casa e essa é uma das principais medidas que a gente tem para conter a pandemia. E a vigilância tem recebido denúncias? Diariamente a gente recebe, né? Seja ligação de pessoas anônimas, seja, às vezes, equipes de saúde que passam alguma dificuldade que estão tendo, né? Pessoas que falam sobre algumas empresas que não cumprem devidamente o isolamento dos seus colaboradores. Então, as denúncias são muitas e a gente está montando uma equipe para tentar trabalhar principalmente o processo de informação. E essa pessoa, né? Que infringe o isolamento, sai de casa contaminada, vai trabalhar contaminada. Essa pessoa, ela pode ser multada? Ela pode sofrer algum tipo de sanção? Do ponto de vista legal, ela pode até ser presa, né? Assim, isso infringe o código penal, você transmitir vírus para outras pessoas deliberadamente, sabendo da necessidade do isolamento. Não existe hoje um efetivo que vai atrás, né? Dessa pessoa para esse cumprimento. A gente tem tentado trabalhar mais no sentido de vamos nos corresponsabilizar, entender a importância, saber que a gente só enfrenta a pandemia de maneira coletiva. Todo mundo, se puder, tiver condições de ficar em domicílio, fique, para que a gente possa sair dessa com o mínimo de pessoas contaminadas. Na prática, efetivamente, isso chegou a acontecer? Alguém chegou a ser multado, preso por conta disso? No ano passado, nós fizemos alguns boletins de ocorrência. A gente estava com o apoio dos bombeiros e principalmente da polícia também. Essas pessoas, elas passavam por boletim e aí fica com a ficha suja, né? Não foram poucos que passaram por isso, não. O senhor citou o do problema, muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho. O empregador, ele é correto, né? Ele exigiu o teste que comprove que o seu funcionário não está mais infectado para sim retornar para as suas atividades? A empresa não pode exigir exame nenhum, hora nenhuma do paciente, né? Seja, ainda assim, o diagnóstico, seja para sair do isolamento. O que ela pode e deve exigir é um atestado de isolamento. Então, se a pessoa tiver gripada, ela tem que passar para uma unidade de saúde, ou atendimento, onde quer que seja, receber um atestado pelo tempo determinado e cumprir aquele isolamento. A gente tem tido muita empresa também que pede um exame para saber se a pessoa curou. Não existe nenhum exame com prova e cura. Isso atrasa até a volta da pessoa para trabalhar. Se ela cumpriu isolamento devido e está assintomática, ela está liberada para voltar. Os exames ficam positivos por até três meses. E aí tem gente que fica aí 10, 15, 20 dias de isolamento só esperando um negativo do exame, que às vezes demora para vir. Em casos de denúncia, se eu flagra alguém na rua, o que eu devo fazer? Para quem eu devo ligar? Liga na Vigilância Epidemiológica 3929-9948, que a gente toma as medidas possíveis. Aciona a equipe de unidade básica de saúde, de repente liga para a pessoa. A gente faz muito contato com empresas também, trazendo as orientações adequadas. E a gente vai tentando manejar dessa forma. Doutor, para encerrar, a orientação então é, no primeiro sintoma, já se afasta, isola esse trabalhador, isola essa pessoa dentro do ambiente familiar? Exatamente. Começou com sintoma, mesmo que leve, se afasta de imediato, porque a chance de já estar transmitindo é bastante grande. Procura um atestado, orientações, fica em casa, que é isso que evita a transmissão. Se precisar sair de casa de alguma maneira, usar a máscara de maneira adequada. Maravilha. Muito obrigada pelas informações. Bom, então, eu só reitero, né, só confirmo tudo que o doutor repassou. O primeiro sintoma é que aparecer, se afaste do ambiente de trabalho, se isole na sua casa para quebrar a cadeia de contaminação também entre os familiares, entre os colegas de trabalho, porque só assim a gente vai conseguir novamente controlar esta nova onda de pandemia da Covid-19. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Tati. Agora são 7 horas e 14 minutos, 7 e 14. Pois é, gente, sobre essa questão aí de atestado, agora tem uma nova portaria, viu, do Ministério do Trabalho que não tem mais a necessidade de apresentar atestado, viu? O Ministério do Trabalho e da Previdência informou que trabalhadores com sintomas de Covid-19 ou com diagnóstico confirmado para a doença não precisam apresentar atestado médico às empresas e devem ser afastados do trabalho presencial. De acordo com a pasta, a apresentação de atestado só é necessária caso o afastamento dure mais de 10 dias. A portaria interministerial publicada na sexta-feira passada prevê que trabalhadores que tiveram contato com pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19 também devem ser afastados dos trabalhos, do trabalho presencial, sem a necessidade de apresentação de atestado médico. Contudo, se o trabalhador precisar ficar afastado por mais tempo, o atestado se faz necessário, destacou o Ministério. Ainda de acordo com a portaria, a empresa pode reduzir o período de afastamento das atividades presenciais para sete dias, desde que o trabalhador esteja sem febre há 24 horas, sem uso de medicamento antitérmicos e com remissão de sinais e sintomas respiratórios. Deve ser considerado o primeiro dia de isolamento, o dia seguinte ao início dos sintomas ou a data da coleta do teste do PCR ou do teste de antígeno. A medida, segundo o Ministério, foram adotadas com o objetivo de evitar um aumento ainda maior de infecções por Covid-19 provocadas pela alta incidência da variante Omicron. Então, o Ministério do Trabalho publicou essa portaria na última sexta-feira, não tem mais essa necessidade de apresentar atestado até 10 dias, a partir daí, aí sim se faz necessário. Isso é para evitar, gente, o que a gente viu aí na semana passada, profissionais médicos apanhando em outras cidades, em outros estados, porque não deram atestado, porque as pessoas vão lá na unidade de saúde e exige o atestado. E aí causa todo aquele tumulto, aquela confusão, profissionais apanhando no trabalho e por isso o Ministério, então, do Trabalho publicou essa portaria na última sexta-feira. 7 horas e 17 minutos agora, 7 e 17, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, bom dia novamente para você e você traz o que agora? Olá, bom dia, Ana. Agora vamos falar de violência doméstica aqui. Ontem, Ana, por conta daquele dia chuvoso, calma, a gente achou que ia ser um pouco mais tranquilo, mas não foi. Tivemos duas ocorrências registradas de agressões e ameaças. Uma foi por volta das 11h25 da rua João Beato, ali no bairro São João, aonde uma mulher de 22 anos e o irmão dela de 32 anos, além de ser agredidos, foram ameaçados por um homem de 32 anos. O autor era casado com a vítima há mais de dois anos e constantemente agredia a mulher. Na data de ontem, ele empurrou a mulher contra a parede, a mulher sofreu uma queda, acabou se lesionando e o irmão foi intervir. No momento que o irmão dela foi apartar a briga ali, tentar defender a irmã do cunhado, ele acabou sendo ameaçado pelo autor que disse, saia daqui, seu estuprador, eu vou te matar, mato você e ela. A polícia militar foi chamada e conseguiu prender o autor em flagrante. O autor, esse que mesmo com a presença da polícia estava alterado, precisou ser algemado e levado para a DEPAC. Na DEPAC, após pagar fiança e ser informado que a justiça teria concedido de forma urgente para a vítima uma medida protetiva e que ele não poderia chegar próximo da vítima, ele acabou ficando ainda mais irritado. Dentro da delegacia, não se importando com a presença dos policiais, passou a ameaçar, dizendo que iria tacar fogo na casa com a mulher dentro. O homem recebeu o voz de prisão novamente, a fiança foi devolvida para ele, foi cassado o direito de responder em liberdade e agora o homem vai ficar preso temporariamente até a audiência de custódia e, é claro, até a justiça expedir definitivamente a medida protetiva para a vítima. Sabemos isso que apenas é de enfeite, já que muitos desses homens não respeitam a medida protetiva. Já no final da noite, Ana, a polícia militar foi chamada para comparecer na área central, ali no bairro Jardim Alvorada, perdão, onde em um hotel havia uma briga de casal. O funcionário desse hotel ligou para a polícia militar, relatando que uma mulher havia sido agredida e estaria bastante sanguentada. Ao chegar no local, os policiais conversaram com a mulher, que relatou que ela, o esposo e o sobrinho estão alojados ali naquele hotel, estão hospedados. E durante a noite, ele acabou brigando com ela e, depois de várias agressões, como soco, chutes, ele relatou que iria matá-la. A mulher tentou escapar das agressões, saindo do hotel, foi seguida pelo autor que, dirigindo um veículo de compras, atropelou a mulher. A mulher, ela que sofreu um corte na nuca, voltou para o hotel, aonde aguardou a polícia militar. Assim que a polícia chegou, ele saiu. A polícia militar orientou que era necessário que a mulher acompanhasse eles até a DEPAC, caso ela não precisasse de atendimento médico, para registrar o boletim de ocorrência. A mesma relatou que não precisava de atendimento médico e que iria para a DEPAC registrar o boletim de ocorrência com o veículo dela. Os policiais foram lá na DEPAC registrar o boletim de ocorrência e a mulher não foi. Deslocou com o sobrinho para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde a polícia militar foi chamada. Lá, os policiais que estavam registrando o boletim de ocorrência na DEPAC tiveram que deixar o trabalho de registrar o BO, retornar para a área sul, aonde foram ouvir a mulher e o sobrinho, já que no momento lá que eles estavam no hotel, não tinham informações do sobrinho ser agredido. O sobrinho relatou aos policiais que tentou ajudar a tia e acabou sendo atropelado pelo próprio tio, que também o ameaçou de morte. Agora, a polícia civil está cuidando do caso. Caso isso, que será entregue para a DEM, a Delegacia de Atendimento da Mulher, que irá investigar o caso e tentará convidar esse homem para que ele preste depoimento e diga o que aconteceu sobre essas agressões e ameaças de morte. Fora essas ocorrências, Ana, pequenos furtos e também aquele velho dilema. Lá no antigo frigorífico de Translagoas, mais pessoas presas lá realizando furtos de cabeamento elétricos. Polícia militar que está fazendo rodas pelo local, mas a bandidagem fica despreita, esperando a viatura sair para atender outras ocorrências. E assim que a viatura deixa, eles tentam invadir para poder realizar furtos. E outras posses de entorpecentes de pequenos volumes foram registradas. Ana, essas foram as ocorrências nesse final de semana. Felizmente, não tivemos nenhum acidente grave ou alguma lesão corporal provocada por faca, tiro. Felizmente, nada relacionado a óbitos aqui em Translagoas. Uma ótima semana para você, para o Antônio Luiz e para todos. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. Agora são 7 horas e 22 minutos, 7h22. Eu vou no intervalinho e já já eu volto para conversar ao vivo com o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MAD Minas, MAD Forro e Eucamad. Ligue 3524 1422. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD, Fone 3524 1422. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma-tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo, e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O empurrego tigre continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece, estão no TVC Agora, com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. TVC Agora. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão na cultura. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 26 minutos. 7h26 de volta com o RCN Notícias. Agora em a pouco nós falamos aí a respeito do aumento dos casos de Covid aqui em Mato Grosso do Sul. Infelizmente, vários municípios registrando esse aumento. Em Três Lagos não tem sido diferente. Já já, inclusive, a gente vai atualizar os dados do boletim epidemiológico de Três Lagos. Mas eu já adianto que até ontem tinha 31 pessoas internadas com Covid-19 aqui em Três Lagos e algumas com sintomas. Enfim, diante de tudo isso, desse aumento dos casos de Covid, diariamente a cidade tem registrado uma média de 300 casos de Covid. E na semana passada aconteceu uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para discutir algumas medidas que devem ser adotadas para conter o avanço da pandemia aqui em Três Lagos. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, se isso poderá ou não respingar no comércio. Nós até mostramos um vídeo aqui do Fernando Jurado e do Júnior da Brasel, preocupados também com essa situação, pedindo a colaboração dos comerciantes, da sociedade. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Fernando Jurado. Bom dia, Fernando. Obrigada pela tua presença. Bom dia, Ana. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando com a sua audiência. um assunto tão importante para a nossa cidade, para o nosso comércio. E em nome dos empresários de Três Lagos, em nome da sociedade, eu quero agradecer pelo espaço. Fernando, existe uma preocupação da Associação Comercial, enfim, dos comerciantes de Três Lagos com a possibilidade de novas medidas restritivas serem adotadas para conter esse avanço da pandemia? Ana, primeiramente, é uma tristeza, né? Depois de dois anos, a gente está de novo aqui discutindo mais uma vez essa possibilidade de ser tomada alguma medida de restrição ao funcionamento do comércio em Três Lagos, né? O que estão se chamando de medida de afastamento, né? Como você mesmo já colocou isso, aconteceu uma reunião do comitê semana passada e foram colocadas três questões que a gente acha de extrema importância, né? O incentivo ao uso de máscara, a questão do... E também foi colocado também, ventilado, a discussão em relação a... Se os números não voltassem à normalidade, a questão de alguma medida no sentido de promover esse afastamento no comércio de Três Lagos. Especialmente nos setores mais impactados, que na minha opinião seriam bares e restaurantes e os eventos, né? Os bufês e eventos. Então, isso sim foi ventilado, sim, nessa reunião. Nós, representantes do setor produtivo, que estamos aí há dois anos discutindo essa questão do Covid, sempre tratando com muita responsabilidade a questão, e muitas vezes até criticado pelo nosso próprio representado, né? Mas a gente sempre tendo a responsabilidade sempre em primeiro plano. A gente fez isso durante todos esses dois anos de gestão dentro do comitê, sendo sempre muito responsável e dizendo para o empresário que, independente da nossa defesa que a gente vinha fazendo em nome do empresário, da possibilidade dos comércios permanecer abertos entre os lagos, a gente sempre teve que manter a nossa responsabilidade. Porque se a situação perdeu o controle, não tem quem consiga fazer defesa. Então, a gente sempre pautado por essa responsabilidade, a gente sempre pediu para o empresário fazer a parte dele. E o empresário fez a parte dele. Nós fomos reconhecidos por isso. Inclusive, até pelo próprio Ministério Público, que em várias vezes, em várias reuniões, colocaram que o trabalho que os empresários estavam fazendo, o comércio, de um modo geral, estava fazendo dentro dos seus estabelecimentos, era exemplar. Então, nós nos posicionamos nessa reunião no sentido de não aceitar discutir ainda a questão. Não foi colocado nada de mais específico no sentido de promover esse distanciamento, que era a ideia inicialmente discutida. Mas ficou, como a gente disse, foi ventilada a questão. E nós fizemos o compromisso com o comitê de levar essa discussão para a nossa comunidade, a comunidade empresarial de Traslagoas, pedindo para que os empresários, mais uma vez, se preocupasse com a questão do contágio em Traslagoas. Mais uma vez, se esforçasse no sentido de construir resultados para que a gente pudesse frear o avanço do contágio em Traslagoas. E, dessa forma, desse condições numéricas para nós continuar defendendo o comércio aberto dentro do comitê, que foi o trabalho que nós fizemos nesses últimos dois anos. É mais ou menos esse o panorama que a gente está vivendo nesse momento. Fernando, você acha que se fechar o comércio, enfim, novamente, ter aquelas medidas restritivas, isso pode ajudar a frear o avanço da Covid? Ou você acha que não é por isso? Não vai resolver em nada? O avanço está se dando por outras situações? Existem algumas coisas que são fatos. Primeiro, a Omicron é uma variante extremamente contagiante. Diferentemente do que aconteceu no passado, ela é uma variante extremamente contagiante. A segunda questão, que é fato, é que, em virtude da vacinação, do número de vacinados que nós conseguimos alcançar, está claro que a doença não atinge com o mesmo impacto que atingia no passado. E uma outra coisa que eu considero fato é que Traslagoas é uma cidade diferente. Traslagoas é uma cidade que dá oportunidade das pessoas se encontrarem fora do ambiente de cidade, por conta da grande margem dos rios que a gente tem em Traslagoas. Então, na minha opinião, toda e qualquer medida de afastamento que regre essa questão, por exemplo, de falar que não vai poder mais fazer festas, ou que vai limitar a ida das pessoas a restaurantes, ela acaba não tendo efeito porque essas pessoas sempre vão estar em algum lugar clandestino da cidade, vão estar nos ranchos, vão estar em outros lugares. Então, diferente de outros lugares, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer esse afastamento das pessoas. E outra questão que deve ser considerada é que nesse momento as pessoas, até por conta de como o vírus tem reagido, as pessoas têm se manifestado de forma diferente em relação à doença, têm se prevenido menos. É isso que nós precisamos de colocar aqui. Ainda que a doença tenha tido resultados, enquanto doença, menores do que no passado, nós precisamos de entender que o alto número de pessoas contaminadas acaba, de alguma forma, levando algumas dessas pessoas para os hospitais, especialmente aquelas que têm comorbidade e aquelas que não foram vacinadas. E isso acaba, de alguma forma, contribuindo para que os hospitais acabem ficando saturados como está nesse momento. Então, nós pedimos que, mesmo entendendo que a manifestação da doença nesse momento, para a saúde humana, ela é diferente do momento passado, mas aí é uma questão da gente ter respeito com a vida alheia. Exatamente. O Fernando colocou muito bem, porque, assim, por mais que as pessoas colocam ah, mas eu fico em casa, eu não vou precisar do hospital, mas tem aquelas pessoas que geralmente acabam precisando. Tem comorbidade, são pessoas que estão com a saúde debilitada, dos idosos, tanto que no hospital, gente, tem 31 pessoas internadas. Nós temos apenas 10 leitos de UTI-COVID. Os 10 leitos de UTI-COVID estão ocupados. Então, daqui a pouquinho, começa a faltar leitos, vagas. E isso é preocupante, porque o sistema de saúde, ele não consegue atender um limite de pessoas. Quando você ultrapassa aquele limite que foi estabelecido ali, você não dá conta, não tem profissionais, não tem médicos, não tem estrutura que dê conta, medicação. Então, por isso que é importante você frear para evitar um colapso na saúde, né, Fernando? Sem sombra de dúvida. Como já foi colocado, né, nós fizemos uma reunião no dia próximo, no outro dia depois da reunião do comitê, uma reunião com seis entidades representativas do setor produtivo de Três Lagoas, e o nosso posicionamento ficou bem claro. A gente está reconhecendo todas as questões que estão sendo colocadas a nível de saúde pública, né, todas as dificuldades, né, nós nos posicionamos no sentido de colaborar, de poder estabelecer um canal de comunicação com os nossos representados, né, de pedir colaboração, de fazer aquele papel que o comerciante fez em todo momento da pandemia, né, mas também nessa reunião nos posicionamos no sentido de defender que não é o momento ainda da gente discutir nenhum tipo de medida no sentido de restringir o funcionamento das atividades econômicas em Três Lagoas, que foi o que aconteceu no passado. Você acha que o comércio não aguentaria mais outra medida restritiva, fechar novamente, ter medidas nesse sentido, você acha que o comércio não resistiria, Fernando? É, eu prefiro dizer que tem muitas outras coisas que precisam ser feitas primeiro antes de falar em distanciamento, em frear a atividade econômica, em todo e qualquer tipo de restrição. Tem outras coisas que precisam ser feitas a nível de governo, né, e aí depois para se chegar a um ambiente que vai exigir da gente fazer essa discussão. Antes disso a gente se posiciona no sentido de que nesse momento não dá para se falar em nenhuma medida que possa de alguma forma frear a atividade econômica do nosso município. Porque já foi difícil, né, dois anos agora que a economia estava voltando e volta de novo. Nós temos vários segmentos empresariais que foram sentenciados à morte em Três Lagoas. Você imagina aí, Ana, que a gente ficou aí por um período maior de um ano com três ou quatro segmentos sem poder funcionar praticamente, como o caso do segmento de bares e de academias e o segmento de festas, por exemplo. Você imagina que existem empresários, empresas em Três Lagoas, que têm uma história de décadas na atuação desses segmentos e que em um ano, um ano e meio, eles consumiram tudo aquilo que foi acumulado durante esse período. E sem sombra de dúvida agora seriam segmentos novamente mais duramente que seriam impactados por toda e qualquer medida, tá? Então a nossa posição é essa. Nós queremos fazer o que for possível. Nós queremos dar a nossa contribuição como foi dado no passado. Nós queremos mobilizar a comunidade como nós mobilizamos. Fizemos duas manifestações, não sei se lembra disso, levando em nenhuma dessas manifestações 350 veículos para a porta do hospital para pedir que o hospital ficasse pronto. Nós fizemos o nosso papel enquanto sociedade representativa. Nós fizemos o nosso papel e nós queremos convocar os empresários de Três Lagoas, convocar até mesmo a sociedade, de um modo geral, de Três Lagoas, para que considere que esse momento, apesar de tudo que está acontecendo, apesar do enfraquecimento do vírus, mas o contágio está acontecendo. E a questão é matemática. Conforme um grande número de pessoas contaminadas, isso contribui para que mais pessoas busquem o serviço médico hospitalar e com isso a gente acaba tendo que noticiar números como esse que você colocou agora, que tem 31 pessoas internadas com doença respiratória e que as nossas UTIs, que a nossa UTI, tem 10 leitos hoje, está totalmente tomada por pessoas com problemas respiratórios. ou em Três Lagoas, seja a Covid, seja a gripe e tal, mas está tomada. Então, é isso que nós estamos aqui para dizer. O posicionamento da Associação Comercial e de outras entidades que estiveram na nossa reunião na quinta-feira é esse. O comitê pode continuar contando com os empresários de Três Lagoas que as nossas entidades vão, mais uma vez, se movimentar no sentido de defender toda e qualquer medida que freie o contágio da doença, que nós consideramos que o aumento circunstancial do número de contaminados entre as lagoas, ele cria um ambiente social que não é nada favorável para o comércio. Ou seja, ainda que tiver o comércio aberto, as pessoas não vão sair de casa com medo do contágio, é por isso que nós estamos trabalhando, mas que nesse momento nós não aceitamos discutir nenhuma medida de afastamento, nenhuma medida de restrição, porque existem outras coisas que precisam ser discutidas antes dessa questão. E para nenhum segmento? Porque a gente sabe que, claro, que as lojas de roupa, enfim, calçados, supermercados, é diferente, as pessoas não têm tanto contato próximo, mas, por exemplo, bares, restaurantes, as pessoas acabam... Você acha que tem necessidade de shows, por exemplo, está liberada em Três Lagoas, apesar que não está tendo shows, mas você acha que isso não poderia ter uma restrição nesse sentido para isso que não é considerado tão essencial nesse momento, ou você acha que é essencial? Na verdade, o que a gente acredita é que, primeiro, que essas medidas não teriam efeito, porque, como eu já coloquei nessa própria entrevista, uma cidade igual ao Três Lagoas, se as pessoas não estiverem juntas em um bar e restaurante que ainda tem alguma, de alguma forma consegue controlar a questão das aglomerações, porque disponibiliza o álcool em gel, porque a pessoa, quando levanta da mesa, precisa de usar máscara, porque as mesas estão isoladas ali naquele seu nicho familiar ou nicho de amigos, a gente considera que, se isso não estiver acontecendo nos bares e restaurantes, estará acontecendo de forma muito pior nas residências. Esse é o nosso ponto de vista. E está bem claro, Ano, está bem claro, as pessoas que estão optando por viver a vida dessa forma, elas estão se contaminando. Isso está bem claro. Se você puxar hoje, assim, no seu raio familiar, no seu raio de amigos, pessoas que estão passando, ou que já passaram pela Covid, estão muito altas. Isso nos traz também uma visão de que, muito rapidamente, o contágio vai passar, porque tem muita gente se contaminando. Então, como a doença tem uma manifestação um pouco mais branda do que no passado, um pouco não, bem mais branda do que no passado, ela tem levado pessoas para os leitos hospitalares. Mas, no entanto, a gente acredita que, como o contágio está muito alto, muito rapidamente isso vai passar. Eu não estou falando isso da minha cabeça, isso é baseado em leituras. Os Estados Unidos estão um pouco mais avançados que a gente, hoje, no contato dessa variante, no contágio dessa variante. E os especialistas, grandes especialistas americanos, já dizem que a variante vai passar muito rápido por conta dessa alta capacidade dele do contágio. Então, o que a gente precisa fazer é fazer gestão desse momento. Como eu disse, discutir algumas questões que são prioridades, que estão à frente de toda e qualquer medida de restrição, como é o caso de aumento de leito, como é o caso de resolver a questão do atendimento nos postos de saúde, que por conta dessa explosão ficou complicado, não tem gestão que consiga fazer de forma rápida. Mas, deixar bem claro que, na nossa opinião, esse contágio vai acontecer de forma muito rápido, mas também vai passar de forma muito rápido. Essa é a nossa opinião. É, gente. Então, fica aí, né? Cada um fazendo a sua parte. Não dá para penalizar um, culpar um ou outro. Na verdade, é cada um que tem que fazer a sua parte, né, Fernando? Porque não adianta fechar o comércio, enquanto isso na casa, as pessoas estão todas aglomeradas, não vai resolver nada. E aí, uma outra medida restritiva para o comércio, é claro que a gente acompanha, sabe que seria difícil para algumas pessoas se restabelecerem novamente, né? É, e aí deixar o recado, né? Que é o recado que nós compromissamos com o comitê. Dizer que nós estamos empenhados em fazer os empresários, o comércio de Traslagoas, entender da importância do uso de máscara, uso de máscara em locais abertos e fechados, né? Em locais abertos, a gente não tem condição de regular, mas podemos estimular. E nos lugares fechados, a gente continuar exigindo o uso de máscara em lugares fechados, ou seja, nos estabelecimentos comerciais. Nosso compromisso com a vacinação, acho que a vacinação já mostrou resultado. Hoje a gente tem uma variante acontecendo de forma muito mais branda, porque a vacinação, ela é eficiente, né? Então, é dizer da importância daquelas pessoas que ainda não se vacinaram, de procurar a rede de saúde, os postos de saúde, fazer a vacinação, que é importante, tá? E o nosso compromisso em discutir, levar informação para os nossos empresários para cada vez mais a gente afastar esse rumor de toda e qualquer política que venha a se concretizar no sentido de frear de alguma forma a atividade econômica do nosso município, independentemente do segmento empresarial em questão. Esse é o compromisso que a gente tem, vamos continuar fazendo isso e dizer para os empresários de Tô-Lagoas que lá no Comitê de Combate ao Covid existem entidades que estão brigando para que a gente possa ter o nosso direito preservado de manter os nossos negócios em pé, as nossas atividades acontecendo, manter o emprego dos nossos colaboradores, contribuindo com a nossa sociedade naquilo que dá para fazer, mas dizendo que a gente também tem o direito de continuar aberto e trabalhando. Obrigada, Fernando, pela sua presença. Muito obrigado. Tá aí, a gente conversou com o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Tô-Lagoas, falando então sobre a situação da pandemia no município, né? E o que isso pode impactar no comércio local. Sete horas e quarenta e três minutos, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Aproveite o sétimo feirão de Natal, MAD e Minas. Tudo com descontos de 10 a 50%. Madeiras, móveis rústicos, móveis planejados, colchões, estofados e muito mais. Venha conferir. Ofertas válidas de 15 a 24 de dezembro. Avenida Clodoaldo Garcia, 2412. Telezap, 3524-1422. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias Agora são sete horas e quarenta e seis minutos, sete e quarenta e seis. Vamos atualizar os dados da pandemia? Vamos com Israel Espíndola. Israel Espíndola chega agora trazendo mais informações para a gente a respeito do boletim Covid. Israel Espíndola, nós estávamos conversando aqui com o Fernando Jurado, falando sobre a situação da pandemia. Isso, infelizmente, pode trazer reflexos negativos para o comércio. Por enquanto, nenhuma medida restritiva, mas se continuar aumentando do jeito que está, não sei não, viu? A situação pode complicar para vários setores. e, infelizmente, números altos aí do último boletim. É isso mesmo, Ana. Muito bom dia novamente. Bom dia a todos. De acordo com o boletim epidemiológico Covid-19, que foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, 396 novos casos confirmados aqui na nossa cidade. Nove foram excluídos. Agora, o que volta a aumentar também, além dos casos confirmados, Ana, é a taxa de ocupação nos hospitais, viu? 31 pessoas estão internadas aí, passando pelo procedimento, tratamento contra a doença. Na enfermaria pública, seis pessoas, cinco suspeitas e um caso confirmado. UTI pública, dez pessoas, três suspeitos e sete confirmados. A enfermaria privada particular, cinco pessoas, um suspeito e quatro confirmados. A UTI privada, dois casos confirmados de Covid-19. E na UPA, sete pessoas, sendo quatro pessoas suspeitas, aguardando o resultado dos exames, e três confirmados. Então, este é o Boletim Epidemiológico Covid-19, divulgado nesse dia 30 de janeiro, ontem, onde aponta 396 pessoas positivadas para a Covid-19. Ana? Tá certo, Israel. Muito obrigada pela tua participação. Sete horas e quarenta e oito minutos, sete e quarenta e oito. Falando ainda sobre a Covid, gente, infelizmente, os casos de Covid têm aumentado em crianças também, viu? Pois é, o número de crianças que estão contaminadas, que estão infectadas com a Covid-19, aumentou no primeiro mês deste ano. Um levantamento feito aí pela reportagem mostra que, neste mês, 121 crianças de nove anos de idade, testaram de até nove anos, né? Testaram positivo para a Covid-19. A gente acompanha esses dados tristes agora na reportagem da Tati Simon. Na casa da Mayara, ela, o marido e os três filhos se contaminaram com a Covid ao mesmo tempo. Os adultos da casa estavam já vacinados e, por isso, tiveram sintomas mais leves. O filho mais velho, o Heitor, de quatro anos, e os gêmeos, Davi e Tel, de um ano e nove meses, também tiveram os clássicos sintomas da infecção. Os três sintomas apresentaram febre, febre acima de 38,5. Então, toda vez que a febre estava mais alta, eu notava que eles ficavam mais quietinhos, bem amuadinhos. E o Heitor, que é o mais velho, ele acabou se queixando de dor de cabeça. Mas, graças a Deus, nenhum teve um sintoma mais grave, nem na parte respiratória. Davi após o período de três dias de febre, que ele apresentou um pouquinho de tosse, mas, assim, foi uma questão de dois dias e aí passou, graças a Deus. Em casa, os adultos, basicamente, tiveram os mesmos sintomas, que foi febre, dor no corpo, dor de garganta, cansaço, sintomas de gripe bem forte. Eu e o meu marido, em três dias, já estávamos sem esses sintomas. A minha mãe, que demorou mais e, por isso, preocupou um pouco mais, porque, passada mais de uma semana do início dos sintomas, ela ainda apresentava febre, dor no corpo, um cansaço. Então, nós procuramos um médico que prescreveu o antibiótico e, graças a Deus, hoje, ela já está bem. Essa foi a primeira vez que nós fomos infectados. Ainda mais com esses sintomas sendo parecidos, nós nem acreditávamos que poderia ser o Covid, né? Porque nós sempre tomamos cuidado, mas, infelizmente, veio positivo. Então, essa foi a primeira vez. Os três irmãos compõem os dados de um levantamento feito pela reportagem. É que o número de crianças que está se contaminando com o coronavírus tem aumentado expressivamente em Três Lagoas desde o início deste ano. Somente neste mês, 121 crianças de até 9 anos de idade testaram positivo para a Covid-19 no município. Crianças e adolescentes de 10 a 19 anos também integram as estatísticas. Foram 274 diagnósticos de pacientes com esta faixa etária. Juntos, representam quase 400 diagnósticos na cidade. As faixas etárias que mais engrossam as estatísticas de contaminações em janeiro deste ano são justamente a das crianças e adolescentes e dos adultos que compõem a população economicamente ativa. Segundo Patrícia Matos, pediatra da Rede Pública de Saúde, o fluxo do público infantil nos postinhos tem aumentado consideravelmente. Nós estamos tendo muito caso positivo de Covid. São crianças que normalmente tiveram contato com pai, mãe, ou tio, ou avó positivo e a grande maioria graças a Deus estão tendo sintomas leves, dura 2, 3 dias e já melhoram. Mas os menores de um ano a gente está vendo um pouquinho mais de complicação a nível pulmonar. Mas o índice está altíssimo. De acordo com a especialista, 90% das crianças que contraem o vírus conseguem se recuperar sem nenhuma complicação. 90% é febre, prostração, não quer comer, não quer brincar, tosse leve, rinorreia, que é aquele nariz escorrendo, bastante aquoso e dor de cabeça. Agora são 7 horas e 52 minutos, 7h52. Agora o Antônio Luiz tem um recadinho bacana para a gente, Antônio Luiz? Isso mesmo, Ana. O grupo Madi, que é composto por três empresas, é referência a mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidado pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela Mademinas. Na Madem Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E tem a Elcamade, que oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Madi, fone 35241422. Ana. 7 horas e 53 minutos, agora 7h53. Gente, olha só, a gente vai falar agora a respeito de uma capacitação que aconteceu no último sábado para os colaboradores aqui do Grupo RCN de Comunicação, viu? no sábado agora passado, os colaboradores do Grupo RCN das unidades aqui de Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Campo Grande, Paranaíba, passaram por uma capacitação. Foi um dia de muito aprendizado e troca de conhecimento, é claro, além de diversão. 2022 começou com tudo no Grupo RCN. Sábado foi dia de uma imersão e treinamento em vendas. Foi dia de abrir a mente e dar aquela virada de chave para o novo momento que o mercado vem pedindo de todos nós. De acordo com o diretor executivo do Grupo RCN, Estevão Congro, o ano será de reestruturação de projetos e de retomada de grandes eventos, tanto em Três Lagoas quanto na capital, Campo Grande. Esse ano de 2022 promete um ano de muita novidade. O grupo restabeleceu seu planejamento e todo o calendário de ações, eventos e promoções. Tivemos a oportunidade de, no dia 28 de outubro do ano passado, lançar para o mercado publicitário em Campo Grande todo o calendário de eventos, onde nós desenvolveremos cinco grandes eventos através de onze grandes encontros. Então, em Campo Grande teremos quatro ações com CBN em ação, dois voltados ao agronegócio e o fórum de economia. E, pelo primeiro ano, também, trazendo a Três Lagoas e adorados o RCN em ação. Então, um ano aí de bastante expectativa positiva, né? Então, a gente está caminhando e através disso, através dessas ideias, projetos, a gente teve toda uma reestruturação do departamento comercial, um time aí que hoje conta com a direção, coordenação do Thiago Pires, onde vem aí com toda a equipe desenvolvendo essas ações de prospecção, venda, atendimento a nossos clientes e, consequentemente, levando as ideias inovadoras e projetos de comunicação à altura do mercado. Rosário Congro Neto, presidente do Grupo RCN, também avaliou o crescimento do grupo nos últimos dois anos. Bom, o grupo continua andando a despeito de todos esses desafios agravados pela pandemia por conta da capacidade de inovação, de realização, de planejamento para as suas ações. Eu, como tenho dito sempre, nenhum grupo de comunicação hoje, se não tiver um planejamento bem estruturado, bem pensado, bem discutido entre os seus colaboradores, não conseguirá obter os resultados que nós estamos alcançando. Mas, o nosso crescimento não passa só pelo aspecto material, ele passa também pela questão do planejamento, da capacitação dos nossos colaboradores, enfim, de toda uma ação que faz com que o grupo se fortaleça ano após ano para dizer a que veio e para onde vai. Isso é fundamental, né? Porque nós temos que perenizar as nossas ações mesmo diante de tanta diversidade. O start de tudo que está por vir foi dado neste sábado oficialmente. O diretor comercial do grupo RCN, Tiago Pires, foi quem abriu o evento falando sobre a importância da alta performance. Uma alta performance dos colaboradores do grupo RCN para 2022 vai vir da tônica dos treinamentos. Então, a gente para de ter projetos para ter um processo contínuo de formação para levar as melhores alternativas e soluções para o anunciante. Porque nós vivemos de entretenimento, de conteúdo e dos nossos anunciantes. Então, vamos a partir deste ano entregar de várias formas em vários canais com a multicanalidade soluções diferentes para entregar para as comunidades coisas que façam sentido para todos nós. O ano de 2022 está sendo produzido desde o ano de 2021 com muito carinho, muita atenção através de produtos de qualidade. E hoje é o nosso pontapé inicial para que a gente possa levar para as comunidades e para trazer para o grupo o resultado. Mas a cereja do bolo veio com a palestra de Aliba Daoui Jr., professor, coach e estudioso do comportamento humano, com uma grande injeção de ânimo em toda a equipe. No passado, a gente chegava para vender o nosso produto. Hoje, nós precisamos entender o que o cliente precisa, o que ele deseja, qual é a dor dele. Para que dentro daquilo que eu tenho de soluções, eu consiga atender ele dentro da necessidade dele. E o desafio, tá, Tati? Algumas pessoas ainda, alguns clientes ainda nem percebem qual é a necessidade. A venda consultiva é junto com o cliente entender quais são as necessidades, as dores e os desejos. E a partir daí, eu começo a fazer o meu trabalho de vendedor. Mas enquanto eu não fizer isso, eu estou apenas querendo o quê? Vender meu produto. Hoje em dia, o nome do jogo é relacionamento. Então eu não posso vender um produto para a Tati que não adeque à necessidade dela hoje, porque quando eu voltar daqui um mês, ela fala ali, não funcionou. Então eu quero vender para a Tati hoje, daqui um ano, daqui dez anos, daqui vinte anos, eu quero continuar fazendo o negócio. Então a venda consultiva, a palavra de ordem é sustentabilidade. Hoje, amanhã e depois. Agora são sete horas e cinquenta e nove minutos, sete e cinquenta e nove. Eu quero agradecer a audiência do Lucas Cruz, né? Agora em pouco, nós conversamos com o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial, e o Lucas diz, olha, é triste ainda, né? Ser debatido o afastamento do comércio. Já sabemos que o fechamento do comércio não funcionaria, né? Obrigada, viu, Lucas, pela audiência. A Sônia Mariano também, na audiência. O Idevaldo Claudino, né? Ele diz, bom dia, Ana, bom trabalho. E abraço ao Fernando, amigo de infância também, que honrosamente está realizando um excelente trabalho em frente à Associação Comercial. Obrigada, viu, Idevaldo? Eu quero agradecer a audiência também da vereadora Sayuri Baez. Ela diz, bom dia, Fernando, você tem razão. Os empresários precisam estar atentos, exigir máscaras, álcool em gel e muito diálogo para melhor segurança. Obrigada, viu, Sayuri, pela audiência também. Enfim, a todos vocês que interagiram, mandaram um recadinho para a gente. Não dá tempo da gente ler todos os recados, gente, porque são muitos recados que chegam pelo Facebook, também pelo WhatsApp. Às vezes, eu não consigo responder a todos, tá bom? Mas, na medida do possível, a gente vai respondendo. Oi, tem pontos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Nossa, muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia. a gente volta amanhã, terça-feira, né? Eu ia falar segunda. Hoje é segunda-feira, né, Antônio e Luiz? Já estou... A gente já fez tanta coisa aqui. A gente volta amanhã, terça-feira, amanhã, dia 1º de fevereiro já, né? Enfim, acabou... Está acabando janeiro, depois de três meses acaba janeiro, né? Que mês longo, hein, gente? Tenham todos um ótimo dia, uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Até lá. RCN Notícias.